Você fala que me ama Da boca pra fora Você bagunça minha vida E depois vai embora Tem medo de assumir Que ainda me ama E sou o amor da sua vida O homem da sua cama E cansado de esperar Eu resolvi te procurar E dizer que já tem outra em seu lugar Vai sentir as dores que eu senti Viver na pele o que eu vivi Por te amar Vai viver num mundo de ilusão E aprender que não se pode machucar O meu pobre coração Você fala que me ama Da boca pra fora Você bagunça minha vida Me procurar E dizer que já Tem outra em seu lugar Vai sentir as dores que eu senti Viver na pele o que eu vivi Por te amar Vai Vai viver num mundo de ilusão E aprender que não se pode machucar E aprender que não se pode mais Viver no meu pobre coração E aprender que não se pode machucar O meu pobre coração Essa é nossa, viu? Composição do Nebó, gente Arrocha, arrocha, só na sofrência